Tudor! Quer que um papo bebeli? Bebeli não me acho. Agora é bem. Agora é bem. Agora é bem. Agora é bem. Agora é bem, bebê. Eu não me acho que eu vou fazer aqui. Eu não me acho que eu não me acho que eu vou fazer aqui. Eu não fui só. Então, então até aí, você tem um prazer no quarto ao square. Vamos ver aqui. Então, vamos agora.